Cerca de 50 mil pessoas, entre espectadores e membros das equipes da Mini Challenge e Copa Caixa, participaram do Grande Prêmio Bahia de Stock Car, realizado nas avenidas do Centro Administrativo. Pela primeira vez, Tiago Camilo venceu a etapa em Salvador. Tenho que sempre agradecer e estou muito feliz. Agora curti bastante. Os camarotes e arquibancadas estavam concorridos. Famílias inteiras compareceram ao circuito Ayrton Senna e aproveitaram o espetáculo iluminado pelo sol baiano. Eu trouxe meu filho e estou aí também com dois amigos, com os filhos também. Estamos aí curtindo um pouco aqui essa corrida maravilhosa. Para controlar possíveis imprevistos por causa da grande quantidade de pessoas, a Secretaria da Segurança Pública atuou com as principais frentes de trabalho na terra e no ar. Foram cerca de 1.500 policiais militares, além do apoio dos profissionais da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. A gente vetoriza o atendimento a desmaio, convulsão, queimaduras, politrauma, parada respiratória, parada cardiorrespiratória e basicamente atendimento a parturientes, a gestantes, pode acontecer aqui no circuito, nas mediações, e atender basicamente com a nossa essência maior, que é o princípio de combate a incêndio e salvamento. Aproximadamente 10 mil turistas estiveram em Salvador para acompanhar o evento. Foram praticamente dois meses de preparação até chegar o grande dia. Esforço que valeu a pena. É um resultado econômico muito bom. São milhares de empregos que são gerados aqui para montar e desmontar esse autódromo maravilhoso que o Brasil todo admira. São horas e horas e horas de divulgação pela televisão, pelos jornais, pela revista, no Brasil e no mundo. Acho que é uma grande vitória da Bahia de todos nós. Jornalistas de todo o Brasil e de várias partes do mundo cobriram a etapa de Salvador. Alguns são experientes em eventos automobilísticos e conhecem bem o circuito baiano. Desde o primeiro ano estou aqui, tenho vindo. Já me entusiasmei muito no primeiro ano e que foi uma lição que parece que Salvador entendeu direitinho, que tinha que mexer um pouquinho na pista por causa de ultrapassagem. O segundo ano já foi espetacular. Eu acho que é um benefício muito grande e Salvador responde a esse apoio, a esse investimento da Stock Carp porque o público é o maior do campeonato. O baiano Patrick Gonçalves subiu ao pódio nas baterias de sábado e domingo da categoria Mini Challenge e ocupou a quinta posição nos dois dias de provas. Foi realmente um triunfo estar chegando no pódio aqui, no circuito de rua, que é tão difícil ultrapassar. Mas com certeza a vibe da galera que ficou aqui em massa acompanhando a corrida da gente ajudou. O acordo entre o poder público e a empresa organizadora da Stock Carp garante duas edições em Salvador em 2012 e 2013. A renovação do contrato por mais cinco anos está sendo discutida. A intenção do governo do estado é fortalecer o destino turístico Bahia com a realização de eventos esportivos nacionais e internacionais. A gente está super satisfeito com a chegada do evento, do ponto de vista do que ele movimenta a cidade e também dá um charme a cidade, né? Salvador merece. Uma corrida de carro sempre tem, é uma coisa diferenciada. Assim como a gente tem o tênis lá em Sauri, estamos batalhando, futebol de praia, vários outros esportes. A gente quer dançar a cadeia do turismo esportivo.